A vida de uma mulher virou um pesadelo depois que ela passou por um procedimento estético. O desejo era fazer aquela, tão sonhada por muitas pessoas, lipoaspiração, né? Mas no final ela precisou amputar uma perna e parte da mão, é isso mesmo. Diante disso, o caso foi parar na polícia que investiga a ação do médico responsável pela cirurgia. Reportagem completa de Manuela Queiroz na tela do balanço. As viagens de moto vão ficar na lembrança. Passeios em família hoje são difíceis para a realidade de Indialma. Depois de ter a perna, os dedos da mão e do pé amputados, tudo mudou. Totalmente sem movimentos, sem poder fazer atividades que para mim antes eram feitas de forma mecânica, tão fáceis. As pessoas que convivem comigo sabem da minha força e o quanto eu era ativa. As amputações foram consequências de uma cirurgia plástica. A tão sonhada lipoaspiração foi feita em junho do ano passado. Indialma, que é do Tocantins, veio à Goiânia em busca de um bom cirurgião. Procurou o que parecia ser o melhor, mas logo após sair do centro cirúrgico, o pesadelo começou. Eu comecei a sentir muito mal. Eu não conseguia completar a minha respiração e eu comecei a sentir febre. E foi quando a gente buscou contato com o médico. E como eu te disse, tudo que eu precisaria receber naquele momento era a atenção do meu médico. E foi o que eu não recebi. Quando finalmente conseguiu falar com o médico, Indialma foi orientada a vir para este hospital, no Setor Bueno, o mesmo onde foi realizada a cirurgia. Ela ficou aqui alguns poucos dias internada, mas o estado de saúde continuou se agravando. Indialma sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser levada às pressas para outro hospital. Porque neste, não tem UTI. A filha se lembra de tudo. Foi por volta de umas oito horas da noite que eles conseguiram estabilizar ela. Tanto que o médico da UTI me disse que não sabia se ia conseguir levar ela com vida, que era o quê? Seis minutos de um hospital ou outro. Ele disse que não sabia se ia conseguir chegar. O médico da UTI do outro hospital. UTI móvel, isso. Que é um médico já... De tão delicado que estava no hospital. Muito delicado. Vinte dias em coma, 45 de internação. Um corpo mutilado. Ao acordar e perceber o que tinha acontecido, Indialma se revoltou. Eu parecia uma boneca de pano. Eu não tinha movimento nenhum. E nem sabia se voltaria a ter. E com três amputações. Foram meses de fisioterapia para recuperar os movimentos do corpo, psicólogo. Depois veio a prótese. Reaprender a andar. A fazer atividades simples. Sem contar nos gastos que foram todos pagos pela família. Que agora busca amparo judicial. A prótese que ela precisa para a mão custa 400 mil reais. Além disso, o inquérito foi aberto na polícia para investigar a conduta do médico. Ele assumiu o risco e consentiu com esse resultado lesivo. E a polícia viu agora, cabe ela investigar quais foram essas omissões. Qual é a conduta praticada de fato por ele. Enquanto os trâmites da justiça e polícia seguem, Indialma foca em recomeçar. Mas faz questão de transmitir uma lição que ficou de tudo isso. Se você pudesse voltar no tempo e entrar num centro cirúrgico para fazer uma cirurgia. E mesmo que fosse bem sucedida, você faria isso de novo? Não. Não. Essa era da insatisfação que nós estamos vivendo faz com que a gente coloque o que mais precioso nós temos em risco. E eu perdi quase minha própria vida. Graças a Deus que a fatalidade não aconteceu. Dela perder a vida. É muito triste. Muito triste mesmo. A gente se compadece, mas na hora que ela consiga seguir a vida, der a volta por cima. Apesar de tudo o que aconteceu. A nossa produção entrou em contato com o hospital Unique. Que informou que o médico não trabalha lá. Já o médico disse que a cirurgia foi bem sucedida e a Indialma recebeu alta. E no dia seguinte, quando se queixou de dor no peito, ela foi encaminhada pelo cirurgião e atendida. Não foi detectado nenhuma alteração grave. E aí ela voltou para casa. Mas foi orientada a reinternação para melhor investigação clínica do quadro. Ela iniciou os cuidados no hospital para prosseguir com toda a investigação clínica acompanhada do cirurgião plástico. Na UTI, a paciente teve trombose, que evoluiu com complicações que levaram às amputações. O quadro de trombose arterial e de infecção relatados foram desenvolvidos durante a internação na UTI. E não tem relação com a cirurgia de lipoaspiração. Esta é a nota que foi enviada pelo médico. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Assunto pesado, né? Difícil. Mas tem que ser mostrado. Justiça tem que ser feita. E você, se for fazer uma cirurgia, gente, toda cirurgia tem risco. Até adenoide, de garganta, tudo tem risco. Ainda mais se for utilizar ali a anestesia e tudo mais. O paciente tem que também guardar as orientações do médico, seguir tudo certinho, porque senão pode dar problema. Fora também que, muitas vezes, até o próprio médico, né? A gente vê casos aí, não tem um caso novo da doutora Lorena aqui? O menino fez uma cirurgia com ela? Tá dando problema, não tá? É o trem difícil.